Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. A gente vai estar de volta com o Diário de Malhação de um Nerd, mano. Eu acho que vai ser esse o nome, Diário de Malhação de um Nerd, porque é uma série que já teve aqui no canal. A gente só vai retomar, porque faz, acho que exatamente dois anos e eu tô bem gordinho, mano. Bem gordinho, então eu tô até aqui pra mostrar pra vocês sem camisa, mano. Pra fazer uma comparação do antes e depois. Eu pretendo malhar sempre que eu puder, mano. Eu não posso malhar todos os dias, porque tem dias que eu vou pra Duda, mas eu tô muito gordo, mano. Eu acho muito feio, é mais pra autoestima e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, quando eu comecei o Diário de Malhação de um Nerd, mano. Eu fiz vídeos comparando e tudo mais, é o que eu pretendo fazer agora. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, o resultado que deu, olha só. Esse foi, ó, fiquei bom, Diário, esse foi o episódio 3, mano. Olha o jeito que eu tava. Galera, olha o jeito que eu fiquei, mano. Não, na moral. Mano, eu fiquei, eu fiquei fortinho, mano. Eu fiquei magro, mano. Mas olha aqui, ó, eu ainda mostro uma foto comparando, olha isso. Olha isso, mano. Cara, eu emagreci demais, mano. Olha, antes e depois. Eu tô pior que aqui, mano. Eu tô muito pior. Eu vou mostrar pra vocês e tal. Mas eu tô muito pior, mano. Eu acho que, ó, eu fiquei mais forte. Eu fiquei um monte de coisa, ó, mano. Não sei se eu vou mostrar o shape ali. Não, mas enfim. Esse foi o Diário de Malhação de Nerd 3, mano. E agora, eu tô bem gordinho, mano. Olha só pra vocês terem uma noção, mano. Ó, de costas eu tô gordinho. Olha isso, mano. Isso aqui me irrita. Vou mostrar pra vocês agora. Não se assustem, mano. É pra me motivar a emagrecer. Então, meu rosto tá redondinho comparado ao que, óbvio, né, gente. Eu tô ficando velho, mas igual a gente tem que emagrecer, mano. Tem que malhar. Gente, eu tô bem gordinho, mano. Olha isso. Se eu murchar, eu fico assim, mano. Mas eu tô com... Eu tô tetinha. Eu tô com um gordo aqui. De lado, mano. Eu sou muito gordo aqui, ó. Ó, eu crio muita coisa aqui. E eu não gosto, mano. Enfim. Fica aí o videozinho. E eu não tenho nem... Olha o meu músculo, mano. Deixa eu até fazer com o direito aqui, ó. Mas, mano, não tenho músculo, mano. Tô fazendo força. Não tenho músculo. Então... Vocês vão ver. Vou tentar postar vídeo todo dia. Mas lembrando que não é todo dia que eu vou conseguir. Porque eu vou pra Duda. E também não é só questão de malhar, né, gente. É questão da alimentação. Então... Tem muita coisa envolvida. No momento, eu não tenho muito tempo. Mas não é desculpa. Eu tô insatisfeito com o meu corpo. E eu vou tentar mudar isso, né. Tipo, olha aqui, ó. Mano, pra vocês terem uma noção. Cara, eu tô gordinho, mano. Eu tô me sentindo muito horrível, tá ligado? E é uma coisa que eu... Que eu... Que eu falo, mano. Se tu não tá satisfeito contigo, tu tem que mudar, mano. Meu cabelo tá assim, gente. Você não tá arrumado. Porque eu tava de touca. Inclusive... Vou botar aqui de volta, ó. Vou botar a touca. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu tava de touca. Então, meu cabelo tá zoado. Mas, enfim, gente. Se tu não tá satisfeito, muda. Tá se sentindo mal, muda. Eu deixei me desleixar. Então, quero voltar ao estado que era antes, né, mano. Não quero mais ficar gordinho. Vocês podem ver que eu tô até os ombros gordo, mano. Eu não consigo nem fazer aquele assim, ó. Pra fingir que eu tô magro. Porque eu não tô, mano. Então, não é questão de tipo... Nossa, magro eu fico mais bonito. Também, mano. Eu me acho. Eu me acho. Tem gente que tá bem gordinho. Não importa, mano. O importante é como tu tá se sentindo. Eu não tô me sentindo bem. Eu não me sinto bem gordinho. Então, eu quero mudar. Diário de malhação de um nerd. Não vai ser igual eu fazia. Ah, toda semana. Não, mano. Vai ser todo dia. Todo dia eu vou pegar o telefone, gravar um vlog. Depois da malhação, vou falar pra vocês como é que eu tô me sentindo. E eu vou tentar fazer isso pelo menos por 30 dias, mano. Todos os dias um vlog de malhação no canal agora. Então, sei lá, mano. Se você quer tentar fazer comigo. E também não comer tanto, né, gente. Eu tô bem gordinho, mano. Na verdade, eu tô muito gordinho. E é por questão de saúde também, né, gente. Além de vaidade, a saúde é em primeiro lugar, né, mano. E minhas roupas também, né, mas, gente. Tá meio feio, né, mano. O verão tá aí. E eu não quero ficar usando, comprar... Tipo, eu usava P pra M. Então, o M já ficava grandinho antes. Agora eu tô, tipo, M pra G. Não dá, né, mano. Não dá. Tem que voltar ao estado natural. Voltar o jeito que eu me sinto bem. E isso é isso, mano. Vai sair aí. Pretendo malhar. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. O que que eu tô comendo. Vou falar aí nos vlogs. Não sei como é que vai ser. Mas eu vou tentar trazer todos os dias, tá, gente. Então, é isso. O que eu queria dizer pra vocês é que... Mano, tu tem que mudar, mano. Não adianta, tipo, falar... Ah, as pessoas me dão comida, mano. Tu tem que mudar. Não adianta tu inventar desculpas falando que não tem tempo, igual eu. O que eu mais inventava era desculpas. Ah, não tenho tempo de malhar. Ah, não sei o quê. Ah, mas é só uma coxinha agora. Ah, a coxinha tá parando aqui, ó. E a coxinha parou aqui, mano. Agora eu tenho que correr atrás do preju, tá ligado? Enfim, não é uma coisa, tipo, só... Ah, vou malhar igual doido por 30 dias. E depois paro e volta de novo. Não, mano. Vamos tentar manter. Manter essa coisa de exercício. E, enfim, mano. Espero que dê certo. Eu espero que vocês me apoiem nessa. E porque eu tô... Eu sinto vergonha no meu corpo, mano. O jeito que tá aqui, gordinho, eu sinto vergonha, mano. Eu uso muito moletom. E, tipo, tá chegando a época do verão, né, galera? Época de verão, usar roupa, bermuda... E não... E gordinho, não dá não, né? Então, gente. Deixa muito like. Obrigado a todo mundo que me apoiou aí. O meu intuito, além de emagrecer, é criar conteúdo tentando incentivar vocês, tá, gente? Então, espero que eu contem uma criança gritando aqui. Meu Deus do céu! Parou. Mas, enfim, o intuito, além de eu emagrecer, de eu me motivar, é... Sei lá, mano. Se eu conseguir mostrar isso pra alguém, tipo... Nossa, Rafa, tu me incentivou. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. Quero passar isso pra vocês. Primeiramente, vocês têm que se sentir bem do jeito que vocês são. Então, se tu tá gordinho e não gosta, mano, tu pode mudar isso. Eu tô aqui pra apoiar também, mano. A gente tá aqui junto na mesma luta. Agora, se tu tá gordinho, tá feliz, tá tudo ok, mano. Não entende? A questão, primeiramente, é saúde. Seguramente, é porque eu não me gosto de ser gordinho, mano. De tá gordinho. Então, vou buscar melhorar isso, tá? Então, é isso, gente. Eu falei até demais. Já repeti algumas coisas algumas vezes. Então, fica registrado aqui o meu corpo, o meu estado, nesse momento. Hoje é dia 9 de outubro de 2021, mano. Vamos ver como é que eu vou estar dia 9 de novembro de 2021. Ou até dezembro, né? Vamos ver aí. Então, gente, deixa muito like. Valeu, falou-se. Fui. 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 Tchau.